Olá galera do canal, nesse momento eu cumprimento a todos vocês com um momento saudável, um momento de alegria, de paz e de felicidade. Olha, eu estou trazendo esse pequeno vídeo aqui para o nosso canal para esclarecer algumas dúvidas de alguns colegas. Veja só, alguém me perguntando quando esse televisor Toshiba fica com o LED aceso e aperta canal e não funciona, aperta controle e não funciona. Digamos, se o televisor é LED vermelho, fica com o LED vermelho aceso e não aciona mais nada. Ou, se o LED é transparente, esbranquiçado, azulado, fica aceso e você aperta controle, não atende. Você pensa que é o controle, o controle remoto, mas o controle funciona em outros televisores. Você aperta lá na tecla power para ligar a tecla canal e não funciona nada, fica parada, apagada total. Aí a pergunta que sempre tem me feito, alguém pergunta, é LED? Outros perguntam, é o LED com defeito, sensor com defeito? É o que que é? Alguém chega até cogitar falando, é fusível que estourou, é fusível queimado? Olha, eu vou responder em poucas palavras. Primeiro, se o LED está aceso, o fusível está bom. Porque o LED só acende se a alimentação entrar na fonte e processar uma alimentação baixa para poder ir para a placa do LED. Do LED Power, o LED indicador. Então ele só fica aceso no seu televisor se o fusível estiver bom. Então descartamos aqui a possibilidade do fusível estar queimado. Segundo, os LEDs do TV, alguém já até falou isso, também não é os LEDs. Se fosse os LEDs, esse LED que está vermelho, o azulado aceso, ele ia ligar normalmente, ia funcionar no controle normalmente. Você ia fazer função normalmente, ia colocar antena e ia escutar até o som do seu televisor. Se fosse os LEDs, o backlight queimado. Mas não é o backlight, não é defeito nos LEDs. Logo, está descartado a possibilidade de ser LED. Ora, nesse defeito não. Pode até ser que tenha defeito nos LEDs. Quando você arrumar esse defeito, venha ter defeito nos LEDs. Mas, nesse primeiro momento, não. A segunda pergunta que as pessoas sempre perguntam é a placa queimada. As pessoas perguntam, é a placa queimada? Eu vou falar para você, sim. Agora essa faz sentido, pode ser. Ou seja, a terceira pergunta. A quarta pergunta que as pessoas fazem sempre é se é a tela. Eu respondo aqui, nesse momento, não. Tela não. Se fosse a tela, ela ia acionar. Ia acender o backlight. Porém, não ia aparecer nada na tela. Ou, em outras vezes, poderia aparecer riscos na tela. Ou, se o backlight estivesse queimado e a tela queimada, não ia aparecer nada. Mas ia acionar. Você ia sintonizar, ia dar som. Entendeu? Ia funcionar de algum modo. Nesse caso, não é tela, não é display. Agora a placa, vamos ficar com a placa. E aonde poderia estar localizado o defeito nessa placa? Primeiro, essa placa aqui é uma placa acoplada. Então, aqui é a parte que trabalha quente, hot, quente. Essa parte aqui. Então, o defeito provavelmente não ia estar nessa parte. Porque se o defeito estivesse nessa parte, não ia acender o LED lá do seu televisor indicador de tensão. Não ia acender. Então, se for defeito na fonte, estaria nessa parte de cá. Tá? Em algum momento, em alguma coisinha que não estava deixando a fonte funcionar normal a ponto de ligar. Bom, poderia até ter um defeito nessa parte, mas isso é raro. É raro. Aonde poderia estar realmente esse defeito? Na memória. Poderia estar na memória, nessa peça aqui. Ela pode dar um defeito, abrir e não vai acionar o televisor. Ela pode bloquear e não deixar que o controle remoto funcione. Não deixar que a tecla palco funcione. Nada mais funcione. Só o LED mesmo aceso. Em outros casos, poderia ser em outros componentes aqui na placa principal fazer isso também. Mas, no geral, pode ser o microprocessador que fica embaixo desse dissipador de calor. Então, no geral, é essa peça que fica aqui embaixo. Tirando dessa peça, poderia ser a memória ou algum outro componente aqui na placa principal. De tudo que o defeito está localizado na placa principal. Em um primeiro momento, quando se pega com esse defeito, dá uma verificada na fonte. Depois, vem e substitui essa memória. Não funcionando, condena a placa e troca a placa. Porque esse processador não troca. Se o defeito estiver aqui, não troca ele. Então, galera, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí. Se inscreve. E compartilhe aí com seus colegas, seus amigos e até quem você não conhece. Para que eu possa fazer mais vídeos como esse e melhor que esse para postar aqui no canal. Talvez você pode até dizer, olha, eu queria um melhor. Talvez o que é melhor para você não é melhor para o outro. Esse daqui é importante e muito bom para alguns e para outros não. Então, por isso, vamos fazer M vídeos para que possamos satisfazer muitas pessoas aqui neste canal. Um grande abraço e um ótimo fim de semana para todos vocês.